Também remotamente, Luiz Deputado Dorgal Andrada e Andréa de Jesus aqui conosco. Assim sendo, vamos suspender os nossos trabalhos, por prazo indeterminado. Estão suspensos os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Estão, para merecer parecer, Projeto 448, da deputada Beatriz Serqueira, Projeto 1140, o deputado Dalmo Ribeiro, Projeto 5323, do deputado Elismar Prado, Projeto 5334, do deputado Vanderlei Miranda, Projeto 5466, do deputado Luiz Humberto Carneiro, Projeto 457, do deputado Douglas Melo. A presidência designa como relator o deputado... São todos eles aqui? Ah, está bem. Desculpa aí. Projeto 541, do deputado Cristiano Silveira. Temos aqui o Projeto 572, do deputado Duarte Bechir. Temos aqui o Projeto 616, do deputado Amarília Campos. Projeto 741, do deputado Mário Henrique Caixa, do deputado Tito Torres, 964. A presidência designa como relator o deputado Ulisses Gomes e pergunta se vossa excelência poderá subir a relatoria e se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra vossa excelência. A palavra vossa excelência. Sr. Presidente, seguindo todos os pareceres aqui, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação dos projetos. Presidente. Vamos colocar em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Seu presidente, deputado Dorgal Andrada, vota sim. Obrigado. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vota sim. Aprovado os pareceres. Temos agora os projetos 985 do deputado Cárcio Soares, projeto 1094 do deputado Jean Freire, projeto de lei 1356 do deputado Virgílio Guimarães, projeto de lei 1356 do deputado Virgílio Guimarães, projeto 1358 do deputado Inácio Franco, projeto 1369 do deputado Betão, projeto 1477 do deputado André Quintão, projeto do deputado João Leite, 1484, projeto do Tribunal de Justiça, 1559, projeto 2080 do deputado Coronel Henrique, avoco a relatoria de todos, opino por dar proposições à redação final de conformidade com o aprovado pelos nobres, pares durante sua tramitação. Vamos colocar em votação o parecer dos respectivos projetos, em discussão os projetos, não havendo quem queira manifestar, agora em votação. Vamos ouvir o deputado Ulisses Gomes, como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Obrigado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Deputado Dorgal Andrada vota sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim, diante exposto, aprovado os pareceres. Diante exposto, agradeço empenhoradamente a presença dos 12 deputados Dorgal, do deputado Ulisses a essa comissão, e cumprida a finalidade da presente, encerramos os trabalhos e determinamos a laboratura da referida ata e substituição à posse. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.